Ora, quem é inscrito aqui no meu canal há mais tempo sabe que eu tinha uma GTX 1650 Super, modelo da Asus Tof Gaming. Usei essa placa de vídeo pouco mais de um ano, eu amava essa placa de vídeo, eu acabei vendendo ela pra comprar essa RTX atual que eu tô fazendo vídeo aqui no canal. Como as RTX 3050 estão com preço muito bom, elas baixaram muito o preço delas, eu resolvi fazer esse vídeo pra falar pra vocês se compensa ou não, quando compensa e quando não compensa. Então eu vou falar bem rapidinho, não vou enrolar muito com esse vídeo. Então aqui pelo NVIDIA Broadcast eu tô utilizando remoção de ruído, de áudio, de vídeo e de eco também. Então eu tô fazendo aqui tratamento próprio pelo driver. Na minha livecam já melhorou muito, cara, ela melhorou mais do que no OBS, pelo que eu fazia lá. Dá pra ver que o programa, ele funciona mesmo, é um programa muito bom, então se o foco de vocês for live stream é que vai ajudar bastante, beleza? Mas vamos lá, cara, quanto que tá a RTX 3050? RTX 3050 hoje, né, dia 26 do 6, 2022, aqui, você tá achando ela 2.199, 2.200, 2 e pouco, tá vendo? O preço dela baixou muito, cara. Vamos olhar as placas inferiores, né, vamos colocar aqui, ó, GTX 1660, né, a básica, sem ser a super. 1.700 reais, então já dá uma diferença boa, né, de 1.700 reais pra 2.200 reais, então já dá pra pensar, né, considerar. E a super, será se é a 1660 super? Aqui, ó, uma super na Cabo 1.800 reais, então você consegue uma 1660 super por 1.800 reais e uma RTX por 3.200 reais. E a 1660 super aqui, você quase não vê ela, então eu não vou nem considerar ela, galera, né, 1660 super fora de cogitação. Então a gente tem aqui, galera, a 1660 super, né, e temos também a RTX 2060, né, que é a versão de 6GB mais baratinha. Olha aqui, ó, temos uma de 2.050 reais, galera. Olha aqui, ó, temos aqui 2.100 reais, então ela tá pau a pau de preço aí com a 2060 de 6GB, né, 2.050, vamos pegar essa mais baratinha, vamos comparar aqui com a RTX 3050, mais barata que a gente encontrar aqui, ó, 2.59, e vamos pegar a GTX 1660 super, né, pelo menos uma super. Cadê? Qual que é a super mais baratinha aqui? Essa aqui é uma super 1.800 e pouco, 1.900, 1.850, então venceu, né? Então, beleza. E vamos pegar essa aqui, ó, essa TUF Game 1660 super, pra gente fazer o nosso videozinho bacana aqui. Galera, a gente vai ter aqui a placa mais barata, né, dessa linha, que vai ter o desempenho bem parecido. Por que que eu peguei essas três, galera? Porque as três placas, elas têm desempenho muito próximo, né? Vamos colocar por potência aqui, ó. Essa teoricamente é mais fraca que a 3050, e a 3050 é mais fraca que a 2060, beleza? Só que a 2060, ela vai dar mais FPS, ela vai dar um pouco mais de FPS, só que ela tem só 6GB de VRAM. Já, né, e as tecnologias de primeira geração, o Ray Tracing de primeira geração. Então, essa 3050, né, ela tem 8GB de VRAM, também a GDDR6, e ela tem Ray Tracing de segunda geração, que é o Ray Tracing mais novo. E a diferença de preço aqui, ela tá aqui, uns 100 reais mais caro, né? Já a 1660 super, ela não tem o Ray Tracing, né? Então, ela não tem essa função, e tem só 6GB. Só que a diferença de preço aqui já dá uma diferença, né, uma diferençazinha aqui, razoável. Mas se você pegar uma 1660 normal, sem ser a Super, o FPS também vai ficar bem parecido, porque eu tinha uma 1650 super, que o FPS era quase a mesma coisa dessa 3050 que eu tenho atualmente. Então, é aí que a gente vai entrar no nosso vídeo, galera. Eu vou falar pra vocês o comparativo aqui da minha 3050 atual com a minha 1650 super que eu tinha. Antes de começar o vídeo, cara, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que você tá achando dessas placas de vídeo, e se meu vídeo te ajudou em alguma coisa também, você vai me ajudar a continuar postando no vídeo, beleza? Depois que você já se inscreva no canal, bora lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, eu tinha essa placa de vídeo aqui, ó, cadê a Toffee Gaming? Eu tinha essa versão, só que da 1650 super, né, e era de 4GB. Se tratando de FPS, ela entregava praticamente o mesmo FPS da minha 3050 atual, cara. O FPS dá 3050, eu achei bem baixo. A 3050 dá mais FPS, mas a diferença é bem pouca mesmo, bem, bem pouca. E aí entra a questão, galera. Pra que você tá comprando placa de vídeo? Você vai só jogar casualmente? Você quer dar um upgrade na sua placa de vídeo? Ou você tá montando um setup pra live, ou pra stream, né, ou pra YouTube, ou pra trabalhar com renderização, esse tipo de coisa. Então isso é importante, porque dependendo do que você vai fazer, não compensa você comprar um, ou compensa mais a outra, e assim por diante. Então eu vou passar a minha opinião pessoal com base na minha experiência. Você tá falando de jogos, né, galera? O FPS vai ficar bem parecido a essas três placas de vídeo. Então o FPS aqui não é uma coisa tão determinante. A não ser que você seja um jogador competitivo, não esteja preocupado em fazer vídeo, fazer live, esteja preocupado muito mais com o FPS. Então vamos lá, se a sua preocupação é o FPS é mais importante do que as outras coisas, já vou te eliminar logo de cara. Você já vai direto na 2060 de 6GB. Pai, Pablo, ela é a mais antiga, tem só 6GB. E dá mais FPS, sim, ela dá mais FPS. Compensa mais uma 2060, o desempenho dela é muito bom, ela entrega muito FPS, tem muito youtuber aí menorzinho, muito competidor que joga com 2060. Se você não tá tão, né, FPS é importante, mas não é prioridade, né, então a gente vai conversar com essas duas placas de vídeo aqui. Aqui, qual que é a diferença aqui nas duas? É o Ray Tracing. Pra você jogar no Ultra, né, pra rodar jogos com qualidade alta, pra você fazer renderização de vídeo, essa aqui vai ser melhor, 3050 vai ser melhor, porque ela tem mais VRAM. Questão de FPS é a mesma coisa, viu, galera? Esse aqui o desempenho é exatamente o mesmo. Por mais que ela seja um RTX da vida, RTX não quer dizer desempenho, viu, galera? Isso aqui, nessa geração aqui, não quer dizer não, viu, galera? Essa 3050 aqui, pra vocês terem ideia, é uma placa final 50. É uma placa de entrada. Considera essa aqui uma GTX 1050 de 2022. Seria basicamente isso. Então, por isso que ela não tem um desempenho gritante das outras anteriores. Mas o que que acontece? É uma placa pra você introduzir o Ray Tracing, né, pra você brincar com o Ray Tracing. Sim, ela funciona, dá pra jogar com o DLSS ativado. Seu DLSS ela não faz muita coisa, galera, fica horrível. O DLSS faz mágica nela, assim, mas sem ele não adianta. Então, galera, pra galera que quer fazer live, mexer com o canal, né, criar conteúdo pra internet, fazer muita coisa ao mesmo tempo, fazer live, cara, essa placa de vídeo, ela é muito, muito boa, cara. Eu super recomendo, no meu caso que sou youtuber, né, eu jogo Fortnite competitivo só pra fazer vídeo, mas eu jogo muito Fortnite. Eu vi que o FS dela não subiu tanto, subiu pouco, só que fez diferença pra jogar com jogos no Ultra. Quando eu colocava no Ultra, na GTX 1650 Super, ela apanhava muito porque ela só tinha 4GB de VRAM. Como essa tem 8GB, não pesa tanto. Então, tem jogos que eu jogo com tudo no Ultra e a mais de 100 FPS. É, eu jogo com a sombra no Ultra e não pesa tanto pra ela. Então, dá pra ver que ela tem mais facilidade pra trabalhar com altas cargas. Agora, quando é pra empurrar FPS, eu acho que ela não é tão boa. Ela poderia até ser melhor, mas ela não é tão boa pra questão de FPS. Então, galera, é o seguinte. Aí entra outra questão, né, que é a questão do orçamento. Se você não é criador de conteúdo, e você quer dar um upgrade na sua PC aí, né, quer pegar mais FPS e tal, compensa pegar, assim, um 1650 Super, se ela tiver com a diferença de preço grande, né. Vamos dar um exemplo aqui. Pô, mais 150, 200, 300 reais de diferença, vale a pena? Deixar de comprar um RTX pra pegar um 1660 Super? Eu acho que não, galera. Eu acho que 300 reais é pouco, porque eu acho que não... Eu acho que pra compensar você levar um 1660, teria que ser tipo coisa de 400 reais pra cima, né. Ela tiver uns 400 reais mais barato do que uma 3050, compensa. Mas eu vou te dar um exemplo. Essa 3050 tá 2.159 reais. Mas compensa levar essa 3050. Agora, se a 3050 mais barata tivesse 2.350, 2.300 pra cima, e essa daqui tivesse 1.850, aí rolava, né, comprar ela. Agora, se você não tem limite pra comprar uma dessa, ou limite dá pra levar só uma dessa aqui, não fica triste. Pode comprar o desempenho, é a mesma coisa, a diferença que você não vai ter o suporte do DLSS dessa placa de vídeo, né. E o DLSS, eu acho que tem na 1660, se não me engano. Tem, não. Mas ela tem o redimensionamento. O redimensionamento funciona muito bem. Então, ou seja, se você não é criador de conteúdo, compensa levar uma dessa aqui por causa de preço. Se você é criador de conteúdo, não compra 1660 super. Se você tem condição, cara, compra a 3050, se você é criador de conteúdo, beleza? Se for só upgrade, tá sem grana, leva isso aqui. Pado, eu sou criador de conteúdo, meu canal é pequeno, não tenho grana pra comprar, eu quero uma placa mais barata pra mim começar, pra mim aprender. Então, eu recomendo a vocês levar a 1650 normal, galera. Por que a normal? GTX 1650? Por causa de preço. Ou não, né? Vamos ver aqui, ó. A 1650, R$ 1.400, e já a 1660 normal, cadê a 1660? Ela tava mil e quantos? 700. É, vai dependendo do seu orçamento, hein, galera. Compensa mais uma 1660 normal, de R$ 1.700, do que a 1650, por R$ 1.400. Eu acho que eu juntaria a grana e levaria uma 1660 normal. Por quê? E principalmente pra quem vai criar conteúdo, porque ela tem mais, é, Kuda Koresi, então ela tem mais núcleos, vai facilitar mais aí a sua vida. Mas, enfim. Então, aí, galera, é, Pablo, e aí, você arrependeu de ter vendido a 1650 Super pra comprar ela? Vale a pena trocar? Então, essa é a questão, galera. Por isso que eu falei isso aqui primeiro, se você é criador de conteúdo ou não. Como eu sou criador de conteúdo, valeu a pena demais, né? Porque eu vou ter mais recurso, vou ter o Ray Tracer pra fazer vídeo, eu vou ter muito mais possibilidades com a RTX do que com a 1650 Super, que já tava defasada. Então é isso, galera. Se você já tem uma placa de vídeo nessa faixa aí de 1650, compensa você dar um upgrade direto pra uma 2060, que você vai ter um upgrade melhor. Se você é criador de conteúdo, compensa pegar uma 3050 por causa dos recursos extras que você vai ter que você não tinha nas placas mais antigas, beleza? Espero ter ajudado vocês. Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve no meu canal que você vai me ajudar demais. Um abração pra vocês e até o próximo vídeo e tchau!